Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, galera, tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer uma bagunça bem bagunçada. Uma bagunça organizada, na verdade, não é verdade? Ô, meu irmão, tá passando a minha câmera aqui, doido. Meu irmão, tá aqui, como é que é o nome? Quem é esse aqui, viado? Que eu tô sem nome. Quem é esse aqui do meu lado aqui, ó? Ah, GR aí, ó, Astro Nations e o Ted Snow ali atrás. Mano, é o seguinte, vamos fazer isso aí mesmo que você viu na Thumbnail, mano. Vamos bater com esse carro aqui do Mad Max, entendeu? Logo na... é no Mad Max, mano, é Mad Max, né? Parece Mad Max, mas é daquela corrida mortal também, tá ligado? Daquela corrida mortal. É um pouquinho dos dois, né? É um pouquinho dos dois. A gente vai bater nos galão, mano, que é esse galão de óleo, galão de negócio que explode, entendeu? Nós vamos bater, vamos ver como é que o negócio fica bonito, entendeu? Que negócio explodindo tudo, que estranho, tudo pra cima, entendeu? Então, galera, faz o seguinte, já faça a sua boa ação, beleza? Deixa o likezão, clique no joinha aqui no vídeo aqui, mano, ó. Chega no finalzinho e você esquece. Então, ó, já na animação aí, igual o Ted Snow ali, ó, já clica no joinha, clica no joinha pra fortalecer. E bora se inscrever, mano, bora se inscrever que eu quero chegar aos 2 milhões, mano. Quero chegar aos 2 milhões e vocês tão marrando aí inscrição, entendeu? Tão marrando inscrição, mano, tô marrando miserinha aí. Clica no botãozinho vermelho e se inscreva aí. O canal do Ted Snow, mano, que tá se entregando ali atrás, ele vai tá na descrição. E o do GR também. Ixi, o GR também começou a se entregar, mano. Eu acho que eu vou ter que arrumar uns novos, uns novos, umas novas pessoas aí, mano, pra gravar, mano. Que esses caras aí tão, tão, tão se entregando aí, mano. Então é isso aí. Vamos lá, mano, o negócio é o seguinte. Chega aqui, chega aqui, mano. Deixa eu vir aqui, mano, ó. Vou colocar em primeira pessoa aqui pra dar aquela fortalecida. Calma aí, vingiu os galões aí, hein, viado, pra não sumir. Eita, mano, primeira pessoa nem dá, mano. Olha aí, ó, o carro do Mad Max, não sei que diabo é isso, mano. Não sei se é Mad Max, caraca, o carro é forte, pelo menos. A pessoa envolver isso aqui no Vida de Jovem, que loucura que ia ser, mano. Seria massa. Seria massa, mas como que seria massa, sendo que... Caraca, já sei o que eu vou fazer, mano. Já sei o que eu vou fazer, vou envolver sim, vou envolver isso aqui no Vida de Jovem, galera. Já tive uma grande ideia aqui, mano. Tive uma grande ideia, grande ideia mesmo. Entendeu? Estão explodindo o que aí, mano? Nada. Caraca, eu tô escutando explosão. Eu, hein, tô escutando explosão, hein, Mad Max? Tá ficando bêbado, hein. Mano, é o seguinte, esse carro aqui tá bonito, mas esse aqui tá mais, mano. Deixa eu pegar esse aqui. A gente vai chegar, mano. Simplesmente a gente expolou isso aqui porque a gente tava testando e vendo os objetos. A gente vai chegar, mano, e vai bater nos objetos, entendeu? Que explode, esse aqui, pelo visto, não tá explodindo, beleza? E eu montei uma estrutura gigantesca lá, que eu vou mostrar pra vocês agora. Vou pegar esse carro aqui e vou lá com ele pra vocês verem a estrutura gigantesca de galão, mano. Olha, é maluquinho. É o Jerry, esse aqui? Ih, rapaz, era um caboclo, um trabalhador, meu Deus. Matei o caboclo trabalhador ali, mano. Trabalha no aeroporto. Mas beleza. Vamos ver esse aqui. Será que rampa a carrinha assim? Não. Desgrama, mano. Esse carro aqui é forte, mano. Sai com ele na rua. Imagina a vida jovem sair com ele na rua, arregaçando tudo. Aqui, ó. Spawnaram os aviões aqui, mano. Olha ali, ó. Olha ali. Olha o tanto de barril, mano. Olha o tanto de barril que eu spawnei aqui, ó. Se liga. Se liga. Isso aqui explode. Se encostar, explode. E a gente vai vir rasgando. Vou fazer até Rockstar Editor. A gente vai vir rasgando lá de baixo, mano. Que esse carro aqui é cheio de spin, cheio de espada, de tranque, fura. Vou vir rasgando lá de baixo e vou ver se bate aqui e explode tudo. E eu quero ver também se vai crachar o jogo. Porque tem perigo de crachar o jogo, mano. Teve uma vez que eu gravei um vídeo. Olha a rapaziada aí, ó. Teve uma vez que eu gravei um vídeo que era aqueles galão vermelho que eu tava procurando, tá ligado? Spawnei muito, muito. E dei um tiro. Na hora que eu dei um tiro, crachou na hora, velho. A explosão... Não, mas eu tava testando os limites do jogo, entendeu? Tava testando os limites do jogo. Então, pra começar, eu já vou logo agora, beleza? Já vou logo agora. Sai da frente, alemão. Que o bonde vai passar. Vou bater no galão. Vai sumir o galão, viado. O galão que você exponou, Ted, viu? Você explodiu tudo. Caralho, você explodiu tudo, hein, velho. Ih, não tem nada aqui pra mim, não é? Olha aí, eita, porra! Ai, 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 ai. Sério isso? É sério isso que o galão que você colocou aqui explodiu e não tá aparecendo? Ah, não. Vou ter que spawnar aqui, então. Pera aí. Voltamos, mano. Eu spawnei aqui agora, entendeu? Eu spawnei um galãozinho aqui. Dois negócios ali. Um galãozinho não, né? Quatro, cinco, seis... É, tem seis aqui. Ali tem doze. E ali tem não sei quanto, mano. O que eu spawnei ali, entendeu? Eu vou no de seis primeiro, mano. Que é menorzinho, bababá. Deixa eu vir aqui, ó. Colocar o horário do dia num horário mais agradável, entendeu? E eu vou chegar logo regaçando, mano. Vou ver como é que... E vamos ver quanto que esse carro aqui dura, né, mano? Quanto que ele suporta. Vamos embora lá, mano, ó. Partiu feroz. Primeira torrezinha. Eita, pira. Oxe. Beleza, beleza. Explodiu de boassa, mano. Explodiu de boassa. Explodiu de boassa. Vamos ver. Caraca, esse carro é muito forte, mano. Já dirigiu esse carro aqui, ô, Ted Snow? Já. Esse carro é muito forte. Ele derrapa muito, mano. Ele derrapa muito, ó. Mas ele é forte, mano. Vamos aqui no segundo, parceiro. Vamos aqui no segundo bolado. Aqui tem o quanto? Tem doze, né? Ixi, explodiu só um. Acho que é só com pancada mesmo, ó. Tô dando um toquezinho, ó. Ah, não. Um toquezinho também vai. Pô, mano. Eu queria que ele chegasse regaçando tudo, mano. Eu queria que ele chegasse regaçando tudo, tá ligado? Não tá chegando regaçando tudo. Mas vamos ver no último. O último que deve ser sinistro, mano. Será que de lado a gente explode, mano? De lado? Nossa, velho. Será que esse carro... Você acha que esse carro aguenta quantas explosões disso aí, ô, Ted Snow? 20. Já foram... Uma, duas, três, quatro. Já foram quatro, mano. Quatro. Vamos vir aqui agora, ó. Três, dois, um e... Cinco. Cinco explosões já, mano. Eu não tô com carro indestrutivo. Deixa eu vir aqui, na verdade. Ô, TJ. Oi. Olha aqui. Eu tô com carro indestrutivo, mano. Mentira. Mentira. Que isso, velho. Olha pra minha cara, eu sento bem. Que isso, mano. Que diabo é isso, velho? De máscara... Coloca ela normal pra... Coloca ela normal pra eu ver, mano. Coloca ela normal pra eu ver. Como é isso? Ixi, bugou. Aí, essa aí que é normal, né? Caraca, ficou... Cruz credo. Beleza, o carro tava indestrutivo, velho. Eu vou bater ele agora. Vai ser a primeira, beleza? Vai ser a primeira explosão do carro, então. Porque ele tava indestrutivo. Vamos vir aqui. De boaça. Dá um cavalo de pau pra bater. Um cavalo de pau e... Nossa, quase, mano. Quase, mano. Errei ali. Vou bater de frente mesmo. Tô nem, não. Nossa, velho. Ó, chega... Empinou pra trás. Mas tá chegando a grande hora, mano. Tá chegando a grande hora. Deixa eu te falar. Vou falar pra vocês dois aqui, ó. Que tão aqui na expectativa e a galerinha que tá assistindo. Deixa eu colocar a primeira pessoa aqui, ó. Lá, mano, pelo que eu contei, tipo, tem mais de cem. Bem mais de cem, mano. Acho que tem mais de cem. Calões? É, acho que tem uns duzentos, mano. Caralho. Você acha que vai acontecer o quê? Você acha que o carro vai explodir? Vai crachar o mundo. Você acha que vai crachar o mundo? Caralho, cara, que miserável, mano. Caralho, cara, o cabeçalho, o cabeçalho em tu. Então você acha que vai fazer o quê? Você acha que vai explodir tudo e vai ficar normal? Você acha que o carro vai explodir ou você acha que vai crachar o jogo? Vai crachar. Esse cara tá gastando aqui esse macaco, viado. Esse cara tá tirando demais com esse macaco, viado. Sai daqui, dude. Volta com o normal. Então, beleza, então, mano. Acho que tá mais do que na hora, viu? Tá mais do que na hora. Mano, vocês estão preparados aí, mano? Quer entrar alguém aqui no carro comigo? Entra aí, entra aí que o bagulho vai ser doido. Fica lá na frente lá, mano. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se tá lá, né? Tá, tá ali, ó. Perfeitamente. Tá ali perfeitamente os galões. Beleza. Vamos vim daqui acelerando, rasgando o talo. Pode crer. As paradas explodem sozinha, já percebeu? Opa, que isso? O quê? O galão que você tinha spawnado tinha aparecido aqui. Agora desapareceu de novo. Aqui, ó. Apareceu dois aqui, ó. Eita. Vambora lá, hein. Beleza. Tá indo, hein, mano. Tô rasgando a braquiara aqui, hein, Ted Snow. Vambora, vambora, vambora. Vamos acertar os galões todos, mano. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, eu caí no chão. Eita, mano. Olha o carrinho caindo ali, ó. Que isso? Rapaz, não dá nem chance, parceiro. Não dá nem chance... Não dá nem chance pro carro, mano. Ó, ficou chão buscado. Ted Snow morreu de novo ali, Ted Snow. Pega esse carro aí, não. Nem precisa, mano. Deixa eu ver quantos tiros ele aguenta de RPG. Deixa eu ver. Nenhum. É um tiro, um pipoco, mano. Caralho, cara. Deixa eu ver o jogo. Olha, ó. Os barril desgramam a explodir mesmo, mano. Explode tudo, parceiro. Beleza. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado, mano. Foi um... Como é que eu falo? Uma experiência que a gente fez aqui, né, mano? Uma parada, um desafio, né, não? Esses caras com essas máscaras bugadas. Então foi um desafio. Então deixa o like, mano. Se inscreva aqui, mano, no canal pra gente bater 2 milhões. E é isso aí. Conto com todos vocês, mano. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri